Olha só essas imagens fortíssimas, minha gente. Um ônibus foi incendiado na manhã de hoje. Vocês acompanham aí na sua tela. Assustou, viu, seu Joel? Todo mundo que passava por ali. Os passageiros, né, estavam ali no momento na rodovia dos náufragos. A gente tem novidade ao vivo com a repórter Mira Marques. Qual o posicionamento da Prefeitura? A Prefeitura Mira vai abrir um inquérito, né, o que eu tô sabendo. Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso mesmo, a Prefeitura já instaurou um inquérito. Mas antes da gente falar sobre esse inquérito, sobre essas investigações que vão começar, vamos relembrar pro pessoal de casa entender o que aconteceu. Mais ou menos por volta das 10h30 da manhã de hoje, desta sexta-feira, um ônibus pegou fogo, um ônibus do transporte coletivo aqui da Grande Aracaju. Ele estava passando ali na rodovia dos náufragos, na zona de expansão da nossa cidade, com passageiros e motoristas dentro em movimento. Então, realmente, é um caso que chama bastante atenção. As imagens são bastante chocantes. A gente viu no começo, quando você estava falando, que fogo muito forte, muita fumaça também. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas danos materiais. Mas, pra falar um pouquinho sobre todo esse assunto, eu tô aqui com o superintendente da SMTT, o Renato Teles, que vai explicar pra gente todos os detalhes desse caso, porque, de fato, a gente recebe muitas denúncias do transporte público aqui na nossa TV Atalaia, mas, igual a esse, é algo realmente muito atípico. Não é isso, Renato? Perfeito. É atípico, mas não podemos normalizar. Não podemos achar que é um ato tranquilo, rotineiro, normal. Muito pelo contrário. E é por isso que, no dia de hoje, agora, agora há pouco, resolvi vir até a SSP, a delegacia, pra prestar um boletim de ocorrência e solicitar apoio da delegacia, da equipe que possa fazer uma perícia no veículo, e identificar se foi uma falha mecânica, se é uma má prestação de serviço da empresa, se foi um ato de vandalismo, enfim, trazer luz no que, de fato, aconteceu, pra que a gente possa dar segurança e tranquilidade pra população. Os veículos são, normalmente, fiscalizados, não só nas garagens, logo nas primeiras horas do dia, antes de sair a operação, pra que possa, numa eventualidade, seja corrigido ali algum problema, e, ao longo do dia, nos terminais. Mas, insisto, não podemos ver com normalidade, com tranquilidade, um fato ocorrido no dia de hoje, e, por isso, da vinda aqui, pra colocar luz, pra dar transparência, solicitar com quem tem capacidade a perícia técnica pra investigar a situação. E já tem alguma noção do que aconteceu? A polícia já deu alguma posição sobre o inquérito? Quando as investigações vão começar? A perícia já tá em andamento? Como é que tá? Em que fase estamos? Então, na fase, a delegada se manifestou de encaminhar a perícia até o local pra investigar as causas. Tem muitas informações, vídeos, fotos, circulando na rede social. Também vai subsidiar, penso eu, a investigação. O ônibus transitando normalmente, depois com fumaça, depois um fogo mais forte. Felizmente, graças a Deus, ninguém se feriu, seja um profissional que tava trabalhando, ou os próprios passageiros. Mas, insisto, não é um fato normal, não é um fato corriqueiro, não podemos ver com tranquilidade, e, por isso, no dia de hoje, vim até aqui pra solicitar apoio da delegacia, registrar um boletim de ocorrência, solicitar que a perícia possa botar luz, trazer aí os fatos, pra que a gente possa, no momento oportuno, dar também transparência e ciência à população, que precisa ter um transporte seguro, com tranquilidade, e é um dos porquês, tão importante o compromisso, o apelo da população pela licitação. É um compromisso da gestão, é uma licitação que tá em curso, que não está suspensa, apesar do que foi vinculado nos últimos dias na imprensa, tá transcorrendo normalmente, tá em uma fase agora recursal, temos uma expectativa já, com base nas empresas que já foram declaradas vencedoras, embora agora a fase de recurso, transcorrer essa fase de recurso, como prevê o Rito, e que a gente possa assinar seu contrato ainda esse ano, pra começar a operação, transformando por completo o sistema, com idade, com frota, com veículos novos, com idade médica, com veículos muito mais baixa, com ônibus, com ar-condicionado, enfim, com todas as características que o edital prevê, que a população demanda, que a população exigiu quando se manifestou na audiência pública, é isso que tá previsto no edital, então a nossa expectativa é que a gente possa assinar o contrato ainda esse ano, pra começo da operação, com novo sistema, com novos ônibus, a partir do próximo ano. E é importante também a gente deixar um recado pra população, não ficar em pânico também, né, porque é uma situação muito atípica, as imagens são bastante chocantes, realmente o fogo tomou conta do ônibus, mas eu queria que a gente deixasse também essa mensagem de conforto, pra que as pessoas não sintam medo, né, quando forem pegar o ônibus a partir de agora também, né. Perfeito, estamos agora aqui nas portas do final de semana, muitos vão usar o transporte público pra um trabalho, outros pra um lazer, seja no sábado, seja no domingo, é o compromisso da SMTT, é intensificar ainda mais a fiscalização, que já é feita nas garagens, nos terminais, pra levar ainda mais segurança e tranquilidade pros usuários de transporte como um todo. E também a perícia, a investigação que a delegacia vai fazer, vai dar transparência, vai voltar a luz, pra levar tranquilidade e segurança dos usuários de transporte público, não só de Aracaju, mas da região metropolitana. Renato, obrigada pela sua participação, realmente é um caso muito chocante, a perícia vai ser iniciada, a gente espera e segue acompanhando pra ver os desdobramentos desse incêndio nesse ônibus. Mariana? Te agradeço, Mira, pelas informações, nesse momento são 6 horas e 32 minutos.